Vais atacar? Quero ver, anda lá. O banana do Randong diz que não está a jogar. Não, não. Anda Randong, preciso sim. E porquê queres ter nuance contra esta equipa? Nós somos muito fortes em nuance. Ah, e atacar nuance contra estes dois é a mim primeiro. Querem overflow? Não, é este, é este. Sem medo. É este, sem medo. Eu não vou atacar. Queres defender que eu ataco? Eu ataco então. Deixa-me atacar, já. Posso atacar? Olha, isto tem que ser rápido, que eu não sei não, tenho que vazar mesmo. Mas se tu atacares, eu passo a ser o Gray, velho. Enfim, isto é para gravar, não sei lá. Não é para acabar com duas. Não, mas se eu souber que tenho mais teta no backup... Sabe, eu não sabes que ele vai estar com certeza. Anda, Randong, preciso de anda. O mapa. Ah, se isto não começa, daqui a dois minutos não tem que vazar. Já está aí, o Godai, calma, o Randão, calma. Já está aí, o Ipia. Ah pá, Vanjir, este nome, Miss, sapato. Bora. Jesus, você vai me doer. Isto é sempre erro. Bora. E deixa, não sei fazer live no canal. É. Somos nós que estamos a aguentar a comunidade. Eles ganham-nos sempre, estão a ficar motivados. Exato. Realmente, já ninguém joga esta merda, que triste. Só nós para jogar esta merda este jogo. Oh, o Randão me foda-se. Não sei se assim, está sempre negativo. Mas podíamos pôr-me a teta a três, só para ver. Por acaso, acho que não. O Randão está sempre negativo, tá. Podíamos, mas tínhamos de ter defensas. Defendes quem tu e o Godai. Imagina a avenida. Pior do que isso. Oh, o Godai e o Churro. Posso tentar defender, se quiserem. Não, 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 tens de atacar. Precisamos de um runner. Olha. Não, bora, bora. Eu defendo com o Godai, bora. Vamos lá, vamos lá. Clique a silent, anda. Não havia mais ninguém. Não havia mais ninguém. Já não há jogadores fracos. Fizendo eu. Não, está bem. Mas o resto... O que é que sou eu? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Distribui o jogo. Distribui o jogo. Ataca ou defenda? Ataca-se. Ataca-se. Mas, mesmo atacar forte? Baixo um. Grimm também baixo. Grimm Reaper na base. Era-se com cima. Estão baixo tudo. Estão grimmíssimo. Estão baixo tudo. Vou descer no meio. 1. Matei matei. Está a 1 em baixo, é o miss. Estou no elbow deles. Eles estão para baixo. Estão para cima e a direita na base deles. Matei. Simão. Estão baixo tudo grimm. Estão 2 em baixo. Estão 2 em baixo. Estou de cá para baixo, venha. Estão para baixo. Um em baixo. Vamos mudar. Estão em cima esquerda a um. Um em baixo direito é o Reaper. Um em baixo o que queremos. Estão em baixo. Um em baixo. Vamos ver. Em baixo um. Missy caiu em baixo. Dois em cima. Dois em cima. Um em baixo. Um em baixo. Está a base. Estão em baixo. Estão em baixo para baixo. Estão em esquerda. Estão em baixo ainda. Estão em baixo de tudo Grimm. Está a base. Não sei. Está na base ainda. Vai tentar direita. Matei direita. Estão em baixo. Estão em baixo. Está a um catwalk. Estão em baixo. 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 3 base, 3 base. Matei 1. Matei 2. Esquerda de cima a 1. Estou, catwalk deles. Matei por esquerda. Estão em cima a direita. Estão em baixo. Matei em baixo, matei em baixo. Estão em baixo por baixo. Está cá. Estão em baixo de tudo. Estão em baixo esquerda. Matei esquerda. Boa. Estou em baixo por baixo. Morrei. Bem baixo. Estou na base deles com 3. Estou a direita acima a partir. Estão em cima. Estão em cima a esquerda. Um catwalk. Matei em baixo. Estão em cima a direita. Estou por baixo até cá. Estão em baixo esquerda. Estão em baixo na base deles. Estão em cima a direita. É um cat. Matei. Cat. Estou direita na base deles. Estão em baixo esquerda. Estão em baixo esquerda. Estão em baixo esquerda. Estão em baixo. Estão em baixo. Estão em baixo. Não é um mystery. Está um. Na esquerda. Matei na esquerda. Matei na esquerda. La outra, estava a ver. 4 em cima de mim. Oh my god. Nos matem logo. Matei um de vez. Matei um de vez. Matei um de vez. Matei dois. É que eles olham para mim, eu tenho que me esconder. Estão em cima esquerda. Estão em cima na base. Estão dois, dois. Eu? Estão na base. Estão em baixo direito. Matei. Estão em cima direitão. 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 Abel Balel Estou em baixo se conseguiste saber, estou em baixo Toda parte de baixo estou no El Vaz, Vaz, Vaz Está em baixo, está um em baixo Está em baixo Vou para baixo, então Vou para baixo Está em baixo 1 Estou embaixo também Estou em baixo a esquerda A direita Estamos em baixo. Passamos por baixo Andamos a parar Andamos Andamos a em base Dacer com salta Bom, está no stand está aí бел, e bem Está uma esquerda na base Vão chegar, vem, jogar Está uma esquerda Tom listening O Elbow está limpo, o Elbow está limpo. Estão em cima à esquerda. Matei em cima à esquerda. Um em baixo. Matei as 2 defesas. A minha direita é um Mísico. Está em cima à esquerda, matou-me. Está em cima à direita. Elbow, Elbow, Elbow. Matei. O Grima atrás do teu. Matei. Estão para baixo. Ok. Estão direita na base deles. O Catwalk, está cá. Matei 2. Estão em baixo de tudo. Estão em cima à direita. Estão 2 na base. Estão em baixo. 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 2... esquerda, esquerda, esquerda está esquerda, esquerda está esquerda, esquerda matou-me, matou-me, far eu matei um por baixo está um baixo esquerda, Grimm matei embaixo, Grimm está cá por baixo e um por baixo e um por baixo, Grimm a ter baixo matei cima esquerda estou no catwalk deles matei o Lucian mais um rei eles estão em cima direita vou saltar para o meio saltem para o meio estou baixo de tudo estou baixo de direita vai um catwalk está dentro da nossa base está no stand está lá eu estava a matá-los ali apanhei a flag o outro veio da direita quando aceste baixo-direita e já tinhas passado já estava caí baixo-direita caí para o meio e fui baixo-direita é, 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 é mas este é a nossa base eu fui para a frente para nada 2 bases 2 bases estou cá fora está à espera está cá, 3 está na base tem um porquê matei um mataste o outro não está em cima a direita está em cima a esquerda e de esquerda o que é atual é que eu tenho que ver tão bem, bem baixo, bem baixo está em cima a esquerda está um barulho ele não move o Randão está está atingindo, assim é que o nariz estou a tirar para baixo contigo está em cima a direita até em cima a direita matei o que veio morreu está em cima a esquerda anda por baixo bem baixo, bem baixo tem algum item sai que pô, pingas-me de item nem estava de olhado Não 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 não! Cima direita! Ah! Foda-se! Caralho! Estamos todos na base deles. Morrei. Morrei. Eu não ouvi. Deve ter trocado. Cima esquerda não está? E ele seu cima direita no... Depois deu num jump para outra vez... Também está na base deles? Estávamos todos nós. Estão cima esquerda. Estão cima esquerda agora? Está na base, está na base, está dropada. Está na base, cuidado. Vou abaixo de tudo, abaixo de tudo. Morrei. Cotobelo, estou indo para baixo. Estou indo para baixo. Estou indo para baixo. Está à esquerda, à esquerda, à esquerda a sair. Estou indo para baixo. Estou indo para baixo, espera. Estou indo para baixo. Está bem, mas em vez de se spawnou ali, diz onde? Eu morri, cara. Não me interessa, cara. Está a 1 que é tu. Você é? Está à esquerda. Está à esquerda, à esquerda, matei o Cava. Está aqui no meio da bandeira. Estou à direita e na base deles. Estão no meio à direita. Estão 2 em baixo. São 2 em baixo. Estão 2 em baixo. Estão 2 em baixo, de todo lado. Mata eu. Mata eu. Está o outro a chegar para baixo, a esquerda. Mata eu em baixo. Mata eu em baixo. Mata eu me em baixo. 2 catwalk, 2 catwalk a chegar no meio. Queremos 1 catwalk. Está a um baixo, a esquerda, é o stung. Mata eu em baixo. Nossa. Vai, vai, vai. Está a apontar para nós, caralho, está a apontar. Morri, baixo. Estão cima à direita e um em cima à esquerda. Estão baixo na base deles. Um esquerda, um esquerda. Está à esquerda abaixo. Matei um. Eles matam-me sempre ao primeiro tiro ali de baixo. Estão em cima, catfall com cat. Estão em cima à esquerda na base. Matei um. Está abaixo. Está outro, está outro. Matei, matei, matei. Baixo um, cortei. Estão em cima à direita. Foda-se, eu não me acho. Estão embaixo, matei. Estão embaixo, matei embaixo. Estão em cima à esquerda. Matei. Estão em cima à direita. Matei. Estão catwalk, matei catwalk. Está um baixo direito a chegar. Vai, vai, vai. Vamos baixo, vamos baixo. Matei o Bungie, estou um baixo. Ok, estás sozinho. Estou à esquerda para ali. Matei um, vai, vai. Trastei, trastei. Ah, está um no nosso lado. Por que é que foste em frente? Ah, está lá. Ai, Jesus. Quem foi o gajo que passou por nós? Matei eu e matei os dois gajos. Só que não consegui matar a terceira. Não sei, gente. Está à esquerda, está à esquerda. Já matei, está lá Flake? Estão dois na base. Está o outro, ainda está lá. Está bem para baixo, de certeza. Está baixo tudo, baixo tudo, baixo tudo. Está comigo? Matei um, tem backup. Matei o outro, matei o outro. Estou até cá para baixo. Estamos de baixo dele. É um direita e um esquerda. Morrei. Esquerda não está. E eu? Cima direita, cima direita, cima direita. Vou, vou, vou. Está um baixo direita. Opa. Um aqui para cima, a direita. Dois, dois. Está à esquerda, à esquerda. Não, hã? Está à esquerda ainda. Voltou para trás, voltou para trás. Deve ir para baixo, que eles têm backup. Baixo não está. Baixo não está. Baixo tudo, baixo tudo. Está abaixo tudo agora. Está abaixo tudo agora. Está abaixo tudo. Matei os dois lá. Vou, vou, vou. Voltinho baixo. Não, não, não. Um aqui para baixo, estou. Estou um cotovelo, vaz agora. Contei dois. Matei o outro em baixo, matei o outro em baixo. Estou um em baixo. Estou um em baixo. Está em cima direita. Está aqui. Caiu, vai para o hello. Vai. Não tem. Tem dois por baixo. 1, 2 para baixo matem 1 1, 2 em baixo 2 em baixo 2, 2 em baixo 2, 3 em baixo Estou a abrir as pessoas com as caras que me guia, mas matem 2 2 em baixo 2 em esquerda 2 em esquerda 2 em baixo 2 em baixo 1, 2 em baixo 2 em baixo 2 em baixo 2 em baixo Estou baixo de tudo, estou baixo de tudo, lado esquerdo, estou baixo de tudo, lado esquerdo, eles sabem. Estou um dois atrás de nós, mori em baixo de tudo. Estou a falhar nos backups. Estou a falhar aí, falhar aí. Um dois em baixo. Estou a walk-on. Estou a direita na base deles, estou a direita na base deles. Matei em defesa. Estou baixo. Estou por baixo, estou por baixo. Estou a baixo esquerda, estou a baixo esquerda, estou a baixo esquerda. Vamos para baixo. Baixo na nossa base. Estão dois atrás, matei um. Bem, bem, bem. Um dois em baixo. Dois em baixo, sim. Estão a esquerda. Estão dois na base, matei um e alguém matou o outro. Está limpa, está limpa. Estão em cima esquerda, matei também em cima esquerda. Estão em baixo. Estão bem na base deles. Estou a 올ubazão descon Presents. Estão em baixo há um banho de volta ali, 971 que está. Estão à frente a direita, 6. Estãoے com dois para o outro. Estão pontos ao outro lado dois para o outro lado. Estão em baixo direita, um dos direitos. Não dá um baixo direita. Está a esquerda, está a esquerda agora, fout. C.combooste, esquerda c.combooste. Está lá, está lá, elbow, elbow dele. Está passando. Matou um. Elba, Elba. Ficou por baixo. Acho que está em baixo direito. Está em baixo, matou um grimo. Matei. Está em cima. Está comigo, matei. Está em cima à esquerda. Dois em cima à esquerda. Dois em cima à esquerda. Dois ou três na base, não é? Dois ou três na base, não é? Sim, sim, sim. Matei um em baixo. Matei, matei. Está dentro da base. Está em baixo a atacar. Está em cima à direita. Matei. Está um catwalk. Está o outro catwalk, um terceiro. Matei. Catwalk. Dois em baixo. Matei um. Tem outro. Vou ter que ir para baixo. Estou em baixo tudo na base deles. Estou em baixo também. Ao menos deu o som. Está em cima à direita. Estou em cima à direita. Matei um miss em base. Matei um miss, ficam. Sou eu à esquerda, sou eu. Estou chegando lá um baixo, baixo agravado. Está o grimo em baixo, está o grimo em baixo. Está o grimo em baixo direita. Estou em cima à esquerda. Dois em baixo. Matei um. Está um. Matei dois. Está em cima à direita. Estou em cima à direita. Estou em baixo na base deles. Estou em baixo na base deles. Dois vasos. Dois vasos. Estou em cima à direita. Estou em cima à esquerda. Oh que loll. Estou em cima à direita. Estou em cima à direita. Está em cima à esquerda. Esse du HIMMAR é esse. Dois vengues. E aí o Bungie saiu de cima esquerda que eu já estava a matá-lo, que lol. Está em cima direita. Está em cima direita, miss. Grim Reaper Catwall. Está em cima direita. Abaixo estava eles. B. Vou atacar por baixo. Está em cima. B. 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 Está na base. B. 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 Não, mas ele disse... Motosa estava até para a ponta. De esquerda a cima. De cima a esquerda a um. De cima a esquerda não está ninguém. Está no teu crime. Estou por baixo contigo. São dois baixo e esquerda. Há um catwalk. Tens dois em baixo. Tens dois em baixo. Está bem. Há um catwalk a chegar, acho que é o Curtain. Foda-se. Baixo direita a um? Estou baixo tudo na base deles. Há um baixo direita. E um esquerda. Morri da esquerda, acho eu. Já, estão dois. Tem um. Tem dois. Está cá, está cá. Três, três. Aperta lá em baixo na base. Está um catwalk e um direita. Está à direita. Está em baixo a chegar. Está uma direita. Estão à esquerda. Está a acertar. Estão na base. Em baixo à espera. Não sei. Baixo está ao baixo. Em baixo está ao baixo. Em baixo não está. É a coitoube. Baixo abaixo abaixo. Baixo abaixo abaixo abaixo. Baixo abaixo abaixo abaixo. Até abaixo agora. Ah eu agora. Eu subi quando ele desceu. Foda-se. Foda-se, eu também fui para o Elbow e depois ele passou por baixo de mim. Ah, 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 mas é outro. Está em baixo. Um na base em baixo. Matei. Este outro não? Este um. Não, sou eu. Em cima, em cima, meio, catlock, matei. Está em baixo, tudo direito. Matei o Grimm. A base eles em cima. Está em baixo tudo a chegar. Matei. Consegui matar o Benj. Sim, sim. Está em baixo. Está em cima, catlock o corpo. Matei. À esquerda, um. Estão fechados, mano. Matei, vai. Pau. Vacilamos no fim. Vacilamos. Mas eles trocaram. Olha, eles trocaram. O Benj parece um bote, meu. Foda-se, o que eles snapavam sempre por todo lado. Do que o colante, overflow. O Benj na esquerda é muito mais fraco do que na direita. Sprint. Achas? Eu acho ao contrário. Eu acho ao contrário. Se tu meteres overflow, se calhar o Bungie não se mexe muito bem. Pau. Vamos tentar, então. Ah, eu não posso jogar mais, pai. Tem que vazar. Mas o Grimm ataca muito bem. Ah, não. Tens de jogar, caralho. Foda-se. Ah, tem que vazar. Nepe, nepe, nepe. Tenha... Tenho que ir para a Karma, pá. Não é, pode-se. Oh, que caralho. Deixa ver o sombra que tem. Ah, até logo. Mas eu abdiquei de ir à flag. Foi mesmo. Só... Estava só a matar o Bungie lá em cima na esquerda. Agora. Fizeste bem, eu. Até... Eu acho que o liberámos também por isso. Tipo, estava muito a matar... Eu não sei. Eles não atacaram muito. Olha, mas digo-te uma coisa. Ele tem 70% de eficiência. Eu matei-o algumas vezes. Pronto. E estava 2-2. Estava arrimido. Hum... Hum... E perdemos duas na base. Mas esta última... Eu estava, tipo, em cima da flega. A um centímetro de recuperar. Não percebo. Deixa ver se saltos podes jogar. Está bem já dois. Está bem tu a tentar. Calma. Já tenho saltos. É fudido. É fudido. É fudido. E então? Estou... Estou... Estou a ver se arranja aqui outro. Espera aí. Os gajos que tenham muito aimo, mano. Esquece. Entra. É o... É o... É o outro IP. É o... Espera aí. Não podes fazer mais um randão. Não sei se consigo arranjar outro. Um consigo. Estou a ver. Espera aí. Olha o Revolte. Está a entrar na pega. Ai não. Já está batido. Ah. Não consigo. É isso. Bora. Atenção. O... 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 O grimo é bom neste. Como é? Queres atacar ou defender os saltos? Ou... Eu por mim atacava. Estão me defendendo com os saltos, entendeu? Para mim é igual. Ataque, defesa, é igual. Tem jogado mais vezes, acerta a gente. Para. O facto de eu defender já não vou pegar os bugs, mano. Aquilo é para esquecer. Eu sei, mas isto não é uma parte. Para mim é... É uma final da Champions League. Isso é que é. Tenho em conta que eu vou jogar aquela merda que estou a ganhar. Começo a ficar com 200 de servidoras todo a lagar. Bora, bora. Isto é a tua ligação que acusa a pressão? Alguma vez, bora. É, mas é aqueles gais. É para verem os amigos todos a ganhar. Oh, que caralho. Pronto, temos aqui. O que é que foi? Temos aqui. Olha, digo-vos já. Respect. Equilibramos bem o jogo. Foda-se. E eu? Por acaso não. Estava a falhar boés. Foda-se. Boés. E eu falhei muitos tiros, meu foda-se. Também eu? Também eu? Eu falhei boés? Estava porque eu tenho essa merda muito clara, meu. Vai embora. Eu matei o Joel, mas depois não consigo ir à bandeira a matá-los assim. Sim. É fodido. Tem que se calhar tentar um bocadinho mais à frente o que eu fiz. Olha, eu já carreguei. É o Banjo. Acho que vocês atacaram bem. Funcionou bem assim. Pois aí era sempre a flag. Mas eu estou-te a dizer. Eles trocaram porque o Salon estava a morrer bem. Estava a matar bem o Banjo. Juro. Estou fácil. Bora, bora. Sabe que eu tenho mais fácil que eu de hoje. Pois está bem. Matei baixo. Está à direita, Grimm? Estou até aqui à esquerda. Vou ficar na esquerda já aqui no meio. Matei um. Já morri. Matei dois. Matei três. Vou atrás da bandeira deles. Está alguém? Aqui vocês estão. Vou tentar falar mais. Se foda. Até receber aquela mensagem ameaçadora. Não doendo. Agua. 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 Foda-se. Abaixo, esquerda. Estão na base deles. Estão na base. Estão na base. Vou dentro à direita. Vou à água. A principal. Principal, gente. Matei um. Matei dois. Matei a esquerda. Matei a esquerda, matei a esquerda. Matei a esquerda. A direita já matei. Estão. Matei. Matei um. Matei a direita adentro. Água. Estão águas. Estão à esquerda. Estão à esquerda à base. Estão atrás para eles ainda. Vou mudar para a direita. Estão à direita. Estão à direita. Estão à direita. Estão à direita. Espando ali é o corn ali do lado. O que é que me deu o gosto? Foi o Silent. Fui eu. Fui eu. Claro. Estão à direita. Estão à direita. Estão à direita. Estão à direita. Estão à direita meio. Estão à direita a matar. Matei esse. Estão a matar na nossa base. Estão à direita. Está à direita ainda. Estão à direita. Estão à direita. Espando ali é o teleporte. Estão à direita meio. Estão à direita meio. Estão à esquerda a uma passou. Estão à esquerda e teleporte. Ok, uma esquerda para ti. Tem dois na esquerda ainda. Matei dois. Está um ainda. Matei um na esquerda ainda. Não vi. Está na base. Ele não viu. Ele não viu. Ele não viu. Eu estou na direita. Agora se vai na direita. Está na esquerda. Está na esquerda. Está na esquerda. Na base. Não vai. E à frente de um gajo. Ele não viu o outro. Está em cima. Tem uma nodada ao banjo. Tem um baixo esquerdo. Matei. Está na esquerda. Está na esquerda. Está na direita. Está na direita comigo. Matei esquerda. Matei esquerda. Matei esquerda. Matei esquerda. Ok. Tu és direito. Estou a esperar à direita então? Não sei. Estamos todos a ver a esquerda. Direita ou não? Está na esquerda. Está na esquerda. Está na esquerda. Está na esquerda. Está na esquerda afinal. Já passou a esquerda. Está aqui com 3. Ah, vá. Estava escondido a ver se o matava. Não reinavas eles. Pode puxar na esquerda. Direita ou não? Ah. Fala. Fala. Fora a posição. Morri. Estão na base. Olha mais eras. Chega à direita. Teleporte. Sou eu sou eu. Ok. Direita dentro. Esquerda. Abaixo. Ou teleporte. Estou até cá à esquerda. Tem uma águas para cima. Matei um. Estão na base. Estão na base. Não acerta ninguém. Caiu cá abaixo. Feito bem. Grim. Baixo. Estão dois. Estão dois. Não sei. Matei o Cava. Está abaixo. Águas. 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 Mais sequer. Desses cinco prazer. Tem dois pesos. O principal. Estou perdido. Não sei. Deleito travazes. Biura. FERNездora. Não tem. Ele tem dois para fazer. Eu não to a falar. Bah, não to a falar. Porque ainda não consegui fazer nada. Não é. Tal em baixo. Está em baixo. Matei o Grim. Eu matei o Grim. Tal de esquerda. O Bungie. Estão a esquerda. Estou a direita dentro. A base. Quanto a direita me vi? Matei um direito ainda. Estou a direita. Estou a esquerda. 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 Podem ir na água mudar. Caralho. Há um teleporte grimo. Matei. Um direito dentro de mystical. Quanto a direita agora. Quanto a direita me vi. Tem mais um cover direito também. Matei. Estou na base. Estou na base. Estou a esquerda para ti. Estou na esquerda. Está lá no canto esquerdo. Matei. Está um direito. E PM8 na base deles. Está a cá à esquerda. Está um teleporte eu вел61. Matei. As esquerda 1. Matei esquerda. Está um corpo Beach. Está para o Grimo na esquerda. Abaixo direito e esquerda. Matei esquerda. Ele é equal. Uma deposits que afarou este processo. Está junto na esquerda. Está um 수fal direito na esquerda. Pode-se a esquerda. Manda na espécie de mystical dentro à esquerda, mas não se teleporte, não se teleporte. Direita, direita, acho que é a direita. Direita um cover, direita meio, direita, direita com boost. Qual a outro? Estavam dois, mataste dois? Não, está o mystical na base ainda. Está a direita, vai, direita meio. Um embaixo na água já acho que. Mutei água. Estou à direita acho que. Jari, um cover na esquerda, cover é corte. Estou a atacar direita, há um direita. Está a esquerda. Batei esquerda. Com baixo na base deles. Esquerda fora, direita dentro. Estou a morrer, não sei. Batei na base deles, não é? Corte-a na esquerda. Direita dentro. Estão dois bases. Agora tenho que gravar, não vou estar a ajudar-me tanto. Batei um. Batei dois. É impossível a esquerda. Batei dois. Batei dois. Batei dois. Corte-a na esquerda. Corte-a na esquerda. Corte-a na esquerda fora. Um esquerda e um direita. Estão por baixo. Bateio baixo. Um esquerda. Está mais um Grimm. Direita dentro. Trocou? Direita, direita, direita. Eu vi, eu vi. Está mais um a pegar, mystical. Vai pegar. Batei. Batei-o. Batei-o. Batei dois ainda. Batei dois ainda. Batei dois ainda. Batei. Está mais um a matar-nos no canto esquerdo. Corte. Corte direito, canto direito e teleporte. Esquerda dentro. Morri. Água. Está mais um dentro. Direita dentro. Estão dois na base ainda. Matei o Kurt. Está mais um esquerdo agora. O Micicle está na nossa base a matar. Estão a pegar. Canto esquerdo. Esquerda dentro. Vai pegar. Esquerda. Vai-se a banda. Está o Grimo lá dentro para a série. Só tem que ir à esquerda. Está na base. Esquerda. Esquerda um cover. Vai esquerda. Matei um. Está lá mais um. Matei. 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 Está um esquerda fora a matar nas costas. Vai pegar. Está à esquerda. Estão três na esquerda. Dois. Está um a matar nas costas na esquerda. Matei um a matar nas costas. Não consigo. Estou fora. Estou fora. Direita, acanto. Você está à espera. Canto está aqui. Está mais um direita ele e um dentro, esquerda. Estou direita, santo. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Estou dentro da base. Está mais um. Dropa. Matei um de defesa. Estou direita até cá. Matei o outro. Estão na base, estão na base. Na base deles. Estão esquerda. Matei o outro. Vou esquerda tentar ir baixo. Ah pá, nasceu alguém na tarde. Esquerda fora, mataste? Matei. Direita dentro, ok. Acima, cima, cima, cima. Dropa ou direita. Estão na esquerda da base deles. Um disparo, é impossível isto. Dois teleporte. Estão na base. Estão direita na base deles. Baixo, baixo, direita, baixo, direita. Limpo. Um esquerda meio, um esquerda meio. Está outro. Baixo esquerda, baixo esquerda. Cartier. Matei a esquerda. Baixo sair, matei o baixo. Direita, mystical. Matei Grimm. Direita dentro, mystical. Esquerda, matei o Kurt. Baixo Grimm. O Grimm está a matar. Foda-se, está ali a ver quem é que vai começar lá. Estão dois. Direita dentro. Matei. Calma, calma. Esquerda fora, matei. Baixo, 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 baixo. Estão na base deles, escondido. Grimm, Grimm, Grimm. Grimm, cover. Alto na base. Estão na base. Estão na esquerda. Estão na esquerda. Estão na esquerda, estou na esquerda. Matei um, veio antes. Estão na esquerda. Pá, nasceu aqui à minha frente, Grizzat. Hapá. Estava quase no meio. Estão direita, Shrill. Estão na esquerda. Estão vi! Estão a morrer de todo lado, foda-se. Ele de cima, guarda. Não sei. Matei um em cima. Matei esquerda. Estava em cima. Teleport. Esquerda dentro, teleporte. Não está à direita. Esquerda não está. Está à direita, direita, direita. Direita também. Direita fora, direita fora. Já passou, já passou. Caralho, direita dentro, direita fora. Ele saltou ali. Está lá, está lá. Vamos. Estamos de lado. Ainda matei um. Teleport limpo. Vai. Matei esquerda, agora o centro. Baixo. Direita dentro. Matei um. Estou a direita, que eu digo. Direita, direita cima, drop para a esquerda. Esquerda dentro, esquerda fora. Na parte ou esquerda dentro. Não está à direita? Alguém está a ver lá na esquerda, não está à esquerda. Batei o bando de direita. Esquerda, esquerda, fora. Está à esquerda. Não, não, não. Há dois na esquerda, aliás. Se a esquerda, ela acerta-me sempre. Estão dois, 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 direita dentro. Está a tentar abaixo. Matei uma vez, grima a pegar. Matei. Estou em cima, em cima. Opa, como é que é? Opa, a primeira vez que o Brasil foi cá ali em cima a nascer. Esquerda dentro e esquerda fora. Morri. Está cá na esquerda fora, atentado à cama. Estou a direita, a direita não está. Está à esquerda, está à esquerda, esquerda dentro. Baixo, alguém viu? Voltou para trás. Ele voltou para trás. Está escondido num dos pilares à meio. Está à esquerda, à esquerda. O que é que está ali? Um dois de esquerda a chegar. Tenho um na direita comigo, matei. Está um, vai pegar na bandeira um miss. Está lá. Está lá no mesmo sítio. Está mais um em cima, uma direita e um esquerda igual. Um três na base ainda. Direita à espera. Fui em cima. Está em baixo. Está à direita meia, direita meia. Matei, matei, matei. Tive água. Tive água. Tive água. Tive água. E como é que eu caí em cima dele? Não. Direita, canto. Voltou para dentro. Baixo. Não sei agora. Está à esquerda a matar. Matei. Estão à água. Estão à direita a atacar. É água. Olha lá o... Estão à direita na base deles. Vamos ver. Matei. Dois, nächste. Baixo, água. Mistical. Água e direito adentro. Água e direito adentro. Água. À esquerda também. Alguém tem que ter dormido ou deixar a matar. Esquerda e tem... Baixo. Baixo, baixo. Terra é próprio. Mistical. Direita ao Curtin. Está em baixo, está em baixo. Eu não estou na esquerda à base deles. Não é que ele está? Ele está bem baixo. Boa. Ben, ele está à esquerda. Está à direita, direita. Direito ao развicado. Vamos direita, vamos direita, vamos direita. Eles também estão, eles também estão. Matei-o lá. Está direita. Ah pá, não me deses boost? Estás lá pá. Ah pá, tinha que ser. Para andar mais rápido é como eles passam. Não, caralho, eu te matarei o colega. Eu sei que mataste o colega, só sei quando mataste o colega. Mas para que é que me das um boost? Mas espera lá, para que é que das um boost para cima do cover dele para ele me matar? Explica-me. Não estava lá ninguém, estava do lado. Estava a nada, então fui eu que me matei e estava um doido. Escrime, escrevi-me que ela é para mim. Ok, mais um embaixo. Mais um. Kurt, Kurt, teleporte. Matei. Baixo mystical. Foi para baixo outra vez, não sei o que é que se passa. À esquerda, esquerda. Estou à direita, guardei. Matei. Matei mystical, está mais um esquerda dentro. Matei, um esquerda fora. Matei esquerda fora. Matei esquerda fora. Teleporte. Matei. Está um direito. Eu já não consegui jogar, mas foda-se. Matei direita, está mais um na direita. Matei direita. Matei direita. Matei direita. Matei direita. Matei direita. Esquerda dentro. Matei. Esquerda fora. Está mais outro. Atrás. Está mais outro atrás a matar. Dois esquerda. Dois. Morri. Tem mais um cá para baixo. Tem um. Mais um mesmo. Está a pousada. Não sei. Está aí abaixo. Acima. Acima, acima, acima. Matei uma vez. Está lá mais um a pegar. Dois. Dois a pegar. Dois a pegar. Não está nada a água. Não está nada a água. Não está nada a água. Está no meio. Mais um a pegar atrás. Tem que tinha caído. Pente esquerda. Direita a meio. Espera. Vou ver esquerda. Vamos direita agora. Continua a sentar à esquerda. Estou na base deles à direita à esquerda. Morri. Não sei. Não está à direita. Não sei. Alguém consegue ver cima? Não. Não. Direita não está. Ah. Ótimo. Direita e um baixo. Baixo de Grimm. Estou à direita. Dois passos. Está à esquerda dentro. Esquerda. Esquerda a meio. Matei. Está lá uma outra a pegar no mesmo sítio. Matei. Boa, boss. Estão à direita. Estão à direita. Direita a meio. Estão à esquerda a meio. Estão à esquerda. Estão à esquerda. Estão à esquerda. 又i, SHAD. groom. Matei um quarto na parte central. Fora, mystical. Matei um. não vamos acontecer não ser. Matei dois. Direita a um. Está mais um esquerda fora. Está место à esquerda. Estão à esquerda. Estão à esquerda. Talvez mais. Estão à esquerda. Baixo, baixe, baixo, hecho, teleporte. Teleporte, foi para trás, foi para trás, foi para trás. Vou ver a direita. Não está à esquerda, não está à esquerda. São dois agora a matar-nos, pois. Direita, direita, está a chegar-nos. Morrei, passou a direita. Estão todos lá. Matei lá uma vez, mas estão lá mais dois, pois. Ok. Esta puta das defesas, mata-nos sempre. Direita, meia, ainda a matar-nos. Eu não posso esquecer. Este mei está a matar-nos, é a esquerda, é a esquerda. Matei uma vez. Estão três a entrar. Matei um. Morri, mystical, esquerda. Trocou, trocou, dentro. Baixo, está em baixo. Está lá pousada. Estão na direita a matar-nos. Estão em baixo para ti. Estão em baixo para ti. Estão em baixo para... Estão em baixo. E ele está mais. E tem demi. Esquerda! Esquerda à frente a fora. Estouré está comigo! Matei! Está um outro ali. Mais dois lá na esquerda e um peito. Esquerda a esquerda! Principal! Está mais um à direita, matei um à direita. Esquerda aqui. Ah, é sério. Baixo, baixo, ouvi baixo. A direita, a direita, a direita, a direita. A esquerda, ele estava à esquerda. Busse, 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 busse. Não é que ele está? Para ter trocado. Não sei. Direita, 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 direita. Três covers, boys. Já passou, já passou a direita. Estou no teleporte, escondido atrás de lá. Está à direita, a base deles. Lá viram. Estão sempre três na nossa base, é impossível. Sim, já, foda-se. Batei esquerda. Principal. Batei uma vez. 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 O Navo está calado, cara. Desfonei aqui de pareja. Está no esquerdo, está no esquerdo. Está caindo. Grip, teleporte. Ateio. Dentro, direita, Kurt. Ateio, baixo. Ateio, baixo. Esquerda dentro, Kurt. Foda-se, até o grime tem que armar. Ateio. Principal. Ateio, baixo. Ateio, ateio. Estou na esquerda a matar. Ateio, ateio. Direita, meio. Ateio, baixo na água, a chegar. Está um esquerdo a disparar. Está outro, matei. Matei o Kurt, onde em baixo. Cima, cima e direito, meio. Estão dois. Tem um cover na direita ainda mais. Teleport, morri. Cima, cima, passou. Está a drop ou direita, direita. Está na base deles. Mateio, reflectado, Mateio ali. Teleport dentro. Cquerda, meio. Dois, dois, dois. Mateio. Está lá o outro. Não sei. Não sei. Direita, 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 direita. Estão mais dois aí. Estão mais dois aí. Boa. Estão esquerda. Estão mais dois. Estão mais dois. Matei, está lá mais um. Está mais um na esquerda. Boa. Matei dois. Acima a vir. Matei. Esquerda fora. Estava lá um. Dois na direita. Dois no canto direito. Está à esquerda. Matei um. Está lá o outro. Está à espera. Ou esquerda dentro. Ou esquerda. Está à esquerda. Tem um cover boy. Voltou para dentro da base. Vai meio. Baixo meio. Baixo meio. Da água. Está meio ainda. Está meio. O bungee é impossível. O bungee é impossível. É impossível. É impossível.